você tem um livro ou alguns que tiveram um grande impacto na sua vida e nesse molde esse seu mindset hoje realmente questionando várias áreas e aspectos da sua vida. Então, eu tenho um livro específico que ele foi para mim game changer. Foi o que me fez de fato mudar e eu falei cara, eu vou fazer isso na minha vida. Agora, seis anos depois, não sei, seis a oito mais ou menos, eu sou muito bom com dados, essa coisa, a cronologia não é bom. Mas, eu lembro que eu estava no MyFricom, aí eu li esse livro e olha só a antecipação, né? Está vendo que eu não falei qual é o livro ainda. Claro, claro. Fala depois sobre as catílias mentais, esse negócio. Então, eu li esse livro, aí eu falei cara, faz muito sentido isso. Já fazia muito parte dos meus valores, mas eu não aplicava na prática. Eu vim, eu empreendo desde cedo, desde muito novo, fiquei durante sete anos, oito anos, meio que sozinho, empreendedor solitário, uma empresa pequena ainda, mas fazendo produtos, como se fossem startups, na época eu não chamava assim, na época do Web 2.0 e tal. E, em determinado momento, eu ouvia uma galera falar que não, você tem que ir para o mercado, em uma empresa, para ver como é que é, aprender com quem já faz e tal. e aí eu mirei uma empresa chamada Myficom e entrei na empresa por conta dos dois sócios, os dois empresários que eu admirei bastante, desde que conheci, e falei para eles, estou entrando aqui, não pela empresa em si, porque uma empresa eu já tenho também, mas por vocês. E o meu objetivo era aprender mesmo, mirar, enfim, observar e melhorar. Aí eu estava nessa empresa, eu trabalhei lá durante três anos, exatamente três anos, contados nos meses, e foi quando eu li esse livro. Eu não tinha muito problema, assim, de estar na empresa, eu já tinha a minha estratégia, eu sabia que era uma coisa temporária, e disse, inclusive, para eles isso e tal, mas eu estava lá, trabalhando, indo todo dia para o centro da cidade, com um salário, com expectativas e perspectivas de me tornar sócio lá e tudo, coisa que acabou não acontecendo, porque esse é um caminho sempre difícil, e um dos sócios, eu saí com ele, com um amigo nosso em comum, que hoje, inclusive, é meu sócio em um outro negócio, o Matheus, a gente sentou assim, lá no bar, no centro e tal, e eu falei, não, isso aqui faz todo sentido, é o que eu quero para a minha vida, é o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Aí ele, pô, então por que você já não fez? Sei lá, ele me deu uma zoada, assim, ah, porra, mas, então, o que você não faz? Eu falei, não, tudo bem, é uma questão de tempo, assim, eu tinha certeza que eu ia fazer, porque eu tenho muito isso, de visualizar, criar uma realidade, plasmar o pensamento e construir em cima disso, eu sempre fiz isso, eu uso isso como ferramenta, embora muita gente não acredite, mas eu falo com meus sócios, alguns rindem a minha cara, outros começaram a aceitar, outros já até falaram, pô, realmente eu acho que funciona, e eu falei, cara, eu vou adotar isso, e a maioria dos ensinamentos que tem nesse livro, e foi o que eu fiz, basicamente, claro que nunca é nada igual, a gente tem que se adaptar, tem que adaptar, então, eu aprendi isso também muito nos negócios, não adianta você copiar uma empresa lá de fora, um modelo da empresa lá de fora, trazer para o Brasil, vai ser completamente diferente, porque, cara, o público é diferente, o mercado é diferente, a vida é diferente, tudo é diferente, então, não é copiar, mas eu me inspirei muito, e esse livro, é um livro chamado, The 4-Hour Workweek, que é o, semana de trabalho de 4 horas, do Tim Ferriss, o Tim Ferriss hoje é uma grande referência, na época ele não era, tanto quanto hoje, ele tinha, basicamente, esse livro, não tinha os outros livros, pelo que eu lembro, assim, e, hoje ele tem um podcast, que é o maior podcast, do iTunes, iTunes, e tudo, mas, enfim, e aí, esse livro, cara, foi bem transformador, porque, eu falei, a essência, né, que era, não, trabalhar, e não se desenvolver, e não buscar mais dinheiro, mas buscar mais tempo, foi o que eu tirei dali, e usar o tempo como recurso mais importante para a minha vida, foi o que eu fiz, e isso é muito contra intuitivo, e contra os, como é que posso dizer, os incentivos que a gente recebe no dia a dia, mas, foi a opção que eu fiz, e, não deixei de fazer investimentos, ter negócio e tal, mas, busquei sempre uma curva de equilíbrio, e foi muito, muito bom, porque, de fato, eu consegui aplicar aos poucos, né, por alguns anos, não foi de um dia para o outro, de fato, mas eu fui tomando as decisões, assim, sempre com isso em mente, como é que eu faço para viver uma vida de aposentado sem me aposentar, né, não faz nenhum sentido para mim, e isso, essa parte específica, eu acho que eu vivo realmente pela primeira vez com o Ricardo Senner, né, que ele fala sobre a questão do tempo, em que você, acho que no próprio, virando a própria mesa, ele já dizia, já dizia esse negócio de, de que, pô, você vai, trabalha, 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 para ter dinheiro, se aposentar, só que, quando você se aposenta, já está velho, não pode fazer metade das coisas que você sempre quis, né, então, é uma curva que não bate, e eu falei, não, quero sempre fazer tudo que eu sempre quis fazer, e, hoje, eu posso dizer que eu, eu não estou com a vida resolvida, não estou com a vida ganha, eu não estou com o boi na sombra, como o pessoal costuma chamar, ah, está com a vida garantida, até o final, não, não estou, mas, eu não deixo de fazer, cara, as coisas que eu quero fazer, e, e vivo uma vida, eu acho que, muito, 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 muito próxima de um aposentado, até pelos, pelos aposentados que eu converso, pelas prioridades que dão, e tal, né, então, não que, ah, aposentado é legal, ou curto, não é esse o ponto, mas é a referência que a maioria das pessoas tem, pelo menos, e é isso que o Tim Ferriss no livro coloca, que, é, pensar assim, é, é muito limitador, né, o problema é que a maioria das pessoas pensa assim, e age assim, porque não adianta só pensar e não agir, né, e todas as vezes que eu sento numa, numa conversa assim, num bar, né, num restaurante, com a galera nova, e começa a falar da minha vida, o pessoal começa a perguntar, pô, mas e isso aqui, isso aqui, e começa, né, e tudo cai assim, meio que no conceito, e quando fala do conceito, pô, caralho, faz muito sentido, aí, pô, legal, aí eu, às vezes, tem muito, muita distância psíquica, né, muitas crenças limitantes, e tal, com o cara, ah, não, mas isso não dá pra mim, não vai funcionar, etc, às vezes, não, o cara, não, pode ser, mas, continua vivendo a vida do jeito que está vivendo, ok, não tem certo e errado, mas, quase todo mundo fala, isso faz muito sentido, são poucas pessoas que ouvem e falam assim, ah, é, não, não, acho meio loucura, ou não, não faz sentido, sabe, então, esse, pra mim, foi o livro. Você para pra pensar, é muito simples, mas não quer dizer que é fácil, né, de implementar, mas, os conceitos são muito simples, e, esse, pra mim, é o livro também, que, eu não lembro se foi por influência sua, mas, eu estava na França, e, eu lembro que eu li esse livro em francês, até, eu, hoje, estou numa pegada de dar todos os livros que eu comprei, e tal, mas, eu achava lindo ver, lá, aquilo tudo, mas, esse, eu não dou, esse, eu guardo, porque eu acho que é simbólico, e, e, foi um livro também que mudou muito o meu mindset, porque, eu, hoje, considero o Tim Ferriss, um dos principais, assim, a principal referência, talvez, de life hacking, né, do cara que conseguiu fazer isso, em vários sentidos, né, vários livros dele de saúde, e tal, o cara que está constantemente pesquisando, entrevistando gente, podcast dele é fenomenal, nesse sentido de trazer pessoas em diversas áreas, eu já comprei dois livros dele, que, esse último, até o Tribe of Mentors, me inspirou, até em algumas perguntas aqui, para tocar na entrevista, mas, realmente, é um cara que, que continuamente soube hackear vários aspectos da vida, e, eu acho que esse livro ajudou muita gente, esse conceito de valorizar tempo, né, e se permitir viver com mais sentido, com mais liberdade, fazendo aquilo que realmente importa, e não economizar isso para um futuro, que você não sabe se vai ter energia, se vai ter dinheiro, se vai estar vivo, né, então, tem muito conceito bom aí, de viver o presente, não simplesmente economizar, e tem uma frase que eu gosto muito, um camarada meu, você conhece o José, José Carvalho, ele fala, porra, tu quer ser o que? O mais rico do cemitério, né? Então, tipo, realmente, não faz sentido nenhum, óbvio, você não vai queimar tudo, né, inconscientemente, mas, não tem sentido apenas viver o futuro, né, sendo que o único momento que você controla é o agora. E aí E aí E aí Obrigado.